Olá galera do YouTube, eu sou o Giammas, pode me chamar Nidin e sejam bem-vindos ao novo episódio de Aethergazer Infelizmente eu não sou muito ligado ao Aethergazer, que nem eu sou, dá para escolher? Olha que existe uma maravilhosa, dá para escolher qual puxagem você vai... não, deixa eu colocar isso aqui Que sistema legal, você pode escolher qual puxagem você vai querer deixar para aumentar a chance Dá para clicar aqui para mudar e não... Pô, Mihoyo, poderia botar isso aí nos Honkai Starfire da 27 Será que Mihoyo está fazendo um duplo banner já no Honkai Starfire já, né? Mas pô, é legal, tem um Derek gigante aqui, parece que parece mais um avô também, né? Meteorite Starfire, né? Eu não sou uma pessoa tão conectado com Aethergazer e Punch Gravy por exemplo Eu sou muito mais conectado a Honkai, Nick e Blur Archive do que esses jogos aqui Eu acho, eu vou ser bem sério com vocês, deixa eu testar ele aqui Deixa eu testar o Derek aqui O Derek é o quê? Tu é o quê, maluco? Físico? Dando? Físico, ele dá? Olha, reduz a defesa dos inimigos, isso é interessante Todo jogo dá para vocês, todos os jogos de gasto que eu jogo Sempre quando tem um personagem que reduz a defesa dos inimigos sempre O personagem é muito bom, você ter, sempre, eu juro pra vocês, sempre O Maira, o Maira, o Maira, como é que é? O Maira, ô? Gente, eu vou contar o tapão para vocês Eu não sou tão conectado com esses jogos Eu acho que tô, sendo bem sério com vocês, eu acho que tô dando uma pouca Eu quero uma enjoada de leve Nesses jogos action, se pá, pra mim o jogo tem que ter um diferencial muito grande Para eu querer jogar hoje em dia, se pá Ou talvez é porque eu esteja muito animado para o lançamento que vai chegar futuramente Nos jogos aí de gacha, como você sabe tem jogos de gacha incríveis que estão chegando Watering Waves é um deles, que eu tô com muita vontade de jogar Vai ser fantástico o jogo, eu tô realmente com muita vontade Tem o Project Mugen, tem o jogo do Devil May Cry que vai lançar Que é o DMC, alguma coisa, Pika do Combate, eu chamo de Pika do Combate Pika do Combate é foda Tem vários jogos interessantes que vão ser lançados aí já já, né? E eu tô muito interessado em jogar esses jogos, né? Vocês vão demorar um pouquinho, né? Mas vocês estão ligados, né? Né? Enfim, né? Tem também aquele jogo parecido com aquele jogo de tiro lá e RPG também Cara, tem vários interessantes jogos Tem também um jogo que eu particularmente quero jogar também Que é o jogo do Persona, vai lançar um jogo de Persona de celular, enfim Sabe? Então eu tô muito interessado nesses jogos, né? Fora que são jogos com... São jogos também action, mas são diferentes, sabe? Não é simplesmente você chega numa fase e mata tudo, entendeu? Então tem algo a mais Esse caroto aqui também é novo também Tá escrito Father's e Son aqui, então é pai e filho, é isso? Deixa eu ver esse filho aqui E eu não vou pegar o velhão lá, né? Eu vou esperar outros personagens chegarem, né? Mas... Como eu falei pra vocês que tem vários jogos que eu quero jogar Eu não sei quanto no futuro eu vou continuar jogando a Aethergazer, né? Porque eu não vou ter tempo pra jogar todos esses jogos de gacha, né? Com o tempo eu tenho que parar de jogar um ou outro, né? E o Aethergazer com certeza é o topo da lista que mais eu posso deixar futuramente, né? Pra jogar os novos que vão chegar, né? Só que se jogar os novos que vão chegar, pode demorar um pouco pra chegar Talvez uns seis meses, por aí Então pode dar uma demorada, né? Então até lá eu posso continuar com vocês aqui Mas como eu falei pra vocês Não sei por quanto tempo Deixa eu ver o que mais que tem aqui Ah, isso aqui é história O que é isso aqui? Brickout Brickout Vamos ver Só tem esse Brickout liberado aqui Vamos ver esse Brickout Né? Então enquanto eu mudo Eu posso ficar aqui com vocês, né? Quando eu mudar Pode relaxar que eu aviso vocês Tipo, ah, gente Eu... Don't Deployment O que que é? O que é isso? É um UAU É o Tower Defense? Será? Será que eu tinha que colocar com uma torre? Eu acho que tinha que colocar com uma torre? Eu tenho vinte coraçõezinhos ali Deve ser a quantidade de bichos que podem passar, né? Deve ter bichos que contam com mais do que um coração, né? Mas eu tenho que usar esse personagem? Eu não posso usar meus personagens pra passar o evento? Sabe? Tipo... Eu tenho que me entender, mas tudo bem Eu entendo, eu entendo Mas eu tô... Eu vou falar pra vocês que eu tô... Eu tô um pouco... Incomodado com esse negócio de jogos Te obrigar a utilizar Algum personagem que você não quer passar alguma coisa Eu tô achando o pé no saco Isso é culpa do Punch Graven Porque no Punch Graven Até na guilda é assim Eu pego o personagem do jogo Então eu, eu vou lá na... Ó esse aqui Você tá no ρέ元ico Ah eu tô ali ITY Perei Deixaсти olha aqui Deixa eu colocar isso aqui que dá slow primeiro o próximo mês da mesa agora ah tá o segmento é esse é o total culpa do 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 ponte o eve né porque lá na guilda lá eles colocam lá pra gente passar o negócio da guilda lá mas cara direto eu vou lá pra passar o negócio aí simplesmente não eu não posso usar os personagens eu tenho que usar outros que saem do jogo e eu sou chato pra cacete eu gosto de jogar com os personagens que eu gosto não com outros personagens aí toda hora o jogo fica me obrigando a utilizar mano eu juro pra vocês direto eles colocam aquele personagem lá aquele cara de cabelo branco lá com hetero cromia lá pra quem não sabe que é hetero cromia é quando ele tem os olhos de cores diferentes toda hora aquele maluco lá mano toda hora eu falo cara eu não quero jogar com ele eu peguei as personagens ali pra me utilizar e não tem pra utilizar mano nossa um saco se depois de ver eu não sei quem tem essa ideia no caso daí se tu pega a passagem pra nada mano só não deixa os outros países porra ou faz sentido isso se me deixar puto daí eu tô ficando começando a ficar puto com com qualquer coisa que você não possa utilizar o site que você pegou no jogo eu sei tem você é um peito aí você é obrigado a utilizar a passagem que o jogo que é que se você não pode não pode não dá pra melhorar aqui não porque tá tá cansado o plant loja eu não gosto de voz de homem eu gosto de mulher e quando eu vi uma voz mulheres e é criança quer dizer depende da voz de homem também tem uma voz de homem que é legal por exemplo do 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 smith lá do john smith lá do 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 é john smith o john smith lá do 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 ganho eminência da sombra lá aquele dublador falou uma coisa muito boa Mas sei lá, eu prefiro voz de mulher mesmo a ouvir. Eu sempre sou bastante focado em ouvir a voz das pessoas, não sei se vocês ligam para essas coisas de tipo, a voz dessa pessoa é boa de ouvir ou não, não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, pra mim se a pessoa tiver uma voz boa de ouvir, nossa você já ganha muito ponto comigo, juro pra vocês, por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que me chamam atenção numa mulher é a voz, por incrível que pareça, é o cabelo, a voz, o que mais? Ah, não sei, eu acho que é isso, as primeiras coisas que eu presto atenção primeiro e depois o resto. Ah, isso aqui é fácil né, eu gosto inclusive de jogos Tower Defense, eu não jogo muitos né, mas eu joguei bastante um lá chamado Kingdom Rush, eu acho que é Kingdom Rush o nome, que tem na Steam pra comprar, eu joguei eu acho que todas as versões dele, tem eu acho que umas 4 ou 5 versões, continuações, versões, enfim, eu joguei todos, mas então gente, tem mais pra passar aqui, é Tower Defense, mas é isso, pra vocês terem gostado do vídeo, se querem gostar, se inscrevam aqui no meu canal, deem like, para me ajudar a pedir graça, e é isso aí, nos vemos na próxima, foi pra vocês, se cuidem e tchau, 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 tchau.